A música que eu vou cantar hoje é uma música que eu particularmente, o propósito do vídeo é estar assim, desse jeito hoje eu vou mostrar o meu rosto. É uma forma de mostrar como eu me vejo toda vez que eu escuto essa música, de verdade. Então, é uma música que me faz muito pra dentro de mim e quando eu olho dentro de mim eu enxergo isso. Então, eu vou mostrar o meu rosto, eu vou mostrar o meu rosto. Senhor, tu sabes o meu rosto, Tu som das no meu coração Nas noites mais escuras Tu vê A minha solidão Eu sei Eu não sou nada Sei doar Proteção de Jesus Mas lava minha alma Com águas lindas do teu altar Espírito Santo Eu estou aqui Pois quero te servir Sacrifico Sacrifico Meu Deus Só por ti Entrego a minha vida Em teu altar Senhor Sou Eu não sou nada Sem tua presença em mim Eu não sei viver Eu sou bravo e pecador Eu sou bravo e pecador Mas quero receber A tua unção divina E o teu poder Senhor Tu sabes bem Tu som das no meu coração Nas noites mais escuras Tu és A minha solidão Eu sei Eu sei Eu sei Eu não sou nada Senhor A sua proteção Deus Jesus, mas lava minha alma com águas na Teu altar, Espírito Santo. Eu estou aqui, pois quero Te servir, sacrifico o meu Deus, só por Ti, entrego a minha vida em Teu altar, Senhor Jesus. Eu não sou nada, sem Tua presença em mim, eu não sei viver, eu sou fraco e pecador, mas quero receber. 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 Isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pelo que vem, estaremos aqui para uma conversa muito especial. Então é isso, um beijo no fundo do coração. Muito obrigada por todos. E nos vemos aqui no próximo vídeo. Bye. Tchau. Tchau.